Mas afinal, o que é ortorexia e o que esse distúrbio alimentar vai gerar de negativo na sua vida pessoal e social? E aí, Fê? A Fernanda que é nutricionista e tá aqui nos ajudando a desmistificar muitos problemas, às vezes fáceis de resolver, mas dependem aqui de abrirmos a cabeça e começarmos a termos novas atitudes. Fê, conta pra gente sobre esse tema que eu acho super importante. Eu vou falar pra vocês sobre ortorexia, que é um distúrbio alimentar, que aliás é uma área que, enfim, eu sempre estudei bastante, me dedico muito. E tá aumentando muito a incidência, né? Sim, no começo da minha prática no consultório era muito difícil, né? Você pegava pontualmente e hoje, assim, é infelizmente bastante comum bulimia, anorexia. E a ortorexia que é o paciente que ele precisa comer da maneira correta, ou seja, ele só come o que está determinado como saudável. Aquele cara que leva a comida na casa dos outros. Exato, leva a comida, leva a comida pesadinha, a composição de alimentos correta, ele não consegue, tá? Não é brincadeira, a pessoa, você fala, olha, tá bom, ok, come um pedaço de pizza, a pessoa não consegue comer. Por isso que é um distúrbio, porque é um distúrbio a partir do momento que a gente, que começa a atrapalhar a tua vida em outras esferas, né? Então, eu atendi, por exemplo, um paciente em consultório com 15 anos, um menino. Os jovens são mais, os jovens têm muita incidência. É, mas é mais comum, pelo menos chega ao meu consultório mais e também você tem alguma questão de estudo, mais mulheres, né? Tá. Mas eu atendi meninas e também temos muitos. Muito jovem e, inclusive, a mãe que trouxe, porque qual era a questão? Ele estava tendo problemas em se relacionar na escola. Porque a alimentação, ela faz parte, assim, enormemente da nossa vida social. Não tem uma celebração que a gente não pense em Natal, tem a comida típica, ou tem o aniversário, ou se a gente vai sair, né, pra comemorar alguma coisa, envolve, normalmente, comida. Nós precisamos saber lidar com isso e fazer as nossas melhores escolhas de uma forma natural. Porque você tendo bons hábitos, né, no dia a dia... Você vai passar por aquilo... Não, inclusive, eu acho que estes momentos são muito importantes, são saudáveis. Eu acho muito ruim quando a gente não consegue sentar e comer uma pizza com a família ou com amigos. Então começou a impactar diretamente no desempenho escolar dessa criança. E realmente não conseguia. E você vai avaliar paciente em termos, assim, fisiológicos? Ótimo. Ótimo, excelente. Porque ele comia super bem, treinava. Então você não tem nenhuma questão nesse sentido, mas você tem uma questão emocional. Então isso é uma outra parte do trabalho como nutricionista, é de entender e conseguir acessar esse paciente que tem questões comportamentais. E a autorexia é uma delas e tem sido cada vez mais frequente, eu acho que um pouco até por conta dessa medicalização da alimentação. Hoje todo mundo sabe quantas calorias tem, o que é rico em proteína, em gordura, você tem... Que é muito bom estar bem informado, mas às vezes a pessoa não tem a informação completa, né? E aí você entra, obviamente, com outras muitíssimas questões que vão além só desta. E aí são questões particulares. Mas eu acho que é muito importante a gente entender o quanto a comida e comportamento andam juntos em várias questões. Obesidade, autorexia... Então eu acho que é interessante, Fê, como recadinho final, a gente deixar para as pessoas se avaliarem se o comportamento, se a relação com a comida mudou e ficar de olho nas crianças e nos jovens. Gente, muito obrigada! A gente está aqui, até a próxima! Nos vemos! Tchau! 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 Amém.